Hoje eu vou passar para vocês algumas dicas que são muito importantes para você que está começando a jogar tênis. Tem alguns princípios básicos que você tem que tentar aplicar para poder ter sucesso nessas primeiras vezes que você for jogar e poder se estimular a tentar jogar mais vezes. Um dos erros mais comuns que as pessoas que estão iniciando no tênis cometem é tentar bater muito forte na bola e isso leva a um erro técnico que é o de fazer o movimento com muita amplitude. Para você poder começar a jogar e sentir melhor a bola e ter sucesso nesse primeiro momento é muito importante que você faça um movimento curto para ter certeza de que a bola vai pegar bem no centro da raquete e você também consiga controlar a direção da bola. Se você tentar abrir muito o movimento você vai ver que naturalmente a raquete vai acabar pegando mais velocidade e você vai acabar perdendo o controle da bola. Então a dica número um é faz o movimento bem pequenininho nessas primeiras vezes que você estiver batendo na bolinha. Um outro ponto importante é a altura que você faz a preparação. Muita gente inicia no tênis, como a bola vem com uma certa altura, inicia com a raquete muito alta na preparação e aí com isso acaba batendo a bola para baixo. A bola sempre acaba saindo na rede. Quando você está jogando é muito importante tentar preservar a preparação perto da altura da cintura para você manter um princípio muito importante no tênis que é de bater a bola de baixo para cima e de começar a fazer a bola sair da raquete com uma altura. Para que você possa depois jogar lá do fundo da quadra isso é fundamental para garantir que você faça a bola viajar com uma certa altura e que a bola também chegue do outro lado da quadra próximo do fundo da quadra. Assim você e o seu parceiro vão estar jogando próximo da linha de fundo. Então sempre na hora de preparar tenta preservar a preparação curta e a raquete próxima da altura da cintura. Um outro ponto muito importante que muita gente acaba errando quando começa a jogar tênis é achar que o jogo é rápido demais. Quando a bolinha chega a pessoa se antecipa e começa a bater a bola muito rápido. Com isso acaba pegando a bola muito alta e o movimento também sai para baixo. Então é muito importante você tentar esperar a bolinha depois que ela pingou, ler a trajetória da bola e fazer o contato com a bola quando a bolinha começou a descer. Isso você vai ver que vai ajudar você a preservar essa ideia de deixar a raquete na altura da cintura na preparação. Então quando a bolinha vier, você lê a bolinha depois que ela pingou ao invés de ir em cima dela para deixar a bolinha descer um pouquinho e assim você começa a ter mais facilidade de fazer a bola sair com uma certa altura. Uma dica que eu dou para você que está começando é tenta sempre trocar o máximo de bola possível com o seu parceiro ou se for o caso com o seu professor. Muita gente acha que tênis quem joga melhor é quem bate mais forte, não é? Até um nível altíssimo de tênis quem ganha o jogo é quem comete menos erros não forçados, ou seja, quem erra menos. Então tenta desde o primeiro momento que você entra na quadra de tênis estimular essa essa ideia de tentar trocar bastante bola. Até uma brincadeira que é legal de você fazer é você tentar estabelecer um número de bolas para você fazer com o seu parceiro, estabelecer um objetivo, por exemplo, 10 bolas e aí vocês irem tentando trocar 10 bolas sem errar antes de começar a aumentar a distância da rede ou a velocidade da bola. À medida que vocês forem conseguindo, vocês vão aumentando um pouquinho a distância da rede, preservando os mesmos princípios técnicos, deixando a raquete na altura da cintura, esperando a bolinha descer, deixando o movimento curto. Vocês vão ver que com esse movimento curto dá para jogar até lá do fundo da quadra. A única coisa que vocês vão ter que fazer de diferente é tentar bater a bolinha pensando em fazer com que ela saia com uma trajetória um pouco mais alta, exagerar um pouquinho nessa história do de baixo para cima. Vocês vão ver que até mesmo numa distância maior é possível jogar com a preparação curta e a bolinha chega do outro lado da rede tranquilamente. Uma outra dica que é legal, se você tiver oportunidade, a Federação Internacional de Tênis desenvolveu um material especial para quem está iniciando no tênis. Essa metodologia e esse material que eles desenvolveram chama play and stay. Essas bolas, elas têm menos pressão, então elas ajudam os jogadores em dois princípios básicos, que é, para a bola ter menos pressão, ela viaja com menos velocidade e ela pula menos alto, o que ajuda os jogadores a conservar a técnica desde o princípio. Por isso que é fundamental que as crianças que estão iniciando no tênis utilizem essas bolas, para poder já desde o começo, induzir elas a fazer o movimento correto. Então, com essas bolinhas, vocês vão ver que automaticamente a bola acaba ficando mais baixa e acaba sendo mais fácil de manter o movimento de baixo para cima e essas bolas também estimulam o que eu falei para vocês, que é a troca de bola. Quem estiver iniciando no tênis, principalmente se você estiver jogando com uma outra pessoa iniciante, não estiver jogando com uma pessoa que já tem habilidade para devolver a bola um pouco melhor para você, vocês vão ver que é muito mais fácil de jogar com essa bola do que jogar com uma bola normal. Então, vale a pena fazer um investimento, porque vai ficar muito mais divertido para vocês jogarem desde as primeiras vezes. E essas bolas, elas têm três níveis diferentes. Essa bola aqui é a bola mais lenta de todas, ela viaja 25% da velocidade de uma bola normal, tem a bola laranja, essa aqui é a vermelha, tem a bola que tem a cor laranja, a bola viaja 50% da velocidade e tem a bola que tem um pingo verde, que ela viaja 75% da velocidade da bola normal. Então, você pode, graças a bola, adativamente, à medida que você for sentindo que você tem controle e trocando de bola, e vocês vão ver que como a bola pula mais baixa, ela vai ajudar vocês a manter esses três princípios que eu passei para vocês. Então, lembre-se, faça um movimento curto, deixa a raquete sempre na altura da cintura na preparação e tenta sempre tomar cuidado para não fazer o ponto de contato alto. Espera a bolinha descer um pouquinho, que pegando a bola na altura da cintura vai ficar muito mais confortável para vocês fazerem o movimento. apliquem essas três coisas que vocês vão ter muito mais sucesso na hora que vocês forem iniciar no tênis e vão se divertir muito mais. Obrigado, um abraço.